Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, ó. A gente sabe que a Sony tá extremamente empenhada em trazer novos jogos exclusivos sempre, né, mano? Como foi, por exemplo, com Ghost of Tsushima, que foi um jogo muito da hora, né, apesar de seu lançamento inicial ter causado ali uma boa divisão de águas entre os fãs. Enquanto muita gente achou o jogo tudo bugado ali, né, praticamente injogável, muita gente apreciou também as belezas de cenários feudais, né, e a jogabilidade do game com muita fluidez. Mas a pergunta que ficou quando a gente zera o Ghost of Tsushima é a seguinte, será que vai ter o segundo jogo, hein, mano? Bom, essa continuação, galera, tem muita, mas muita chance de acontecer. Eu me arrisco a dizer que tá até garantida já, viu? E você vai entender o porquê. A Sucker Punch parece que tá bem focada, né, no desenvolvimento de uma suposta continuação do Ghost of Tsushima, e isso a gente vê claramente em uma nova lista de emprego que ela abriu, tá? O estúdio tá com a sede em Washington, e lá eles tão procurando um novo designer de combate. E apesar da gente ter dúvidas sobre essa continuação do Ghost of Tsushima, esse anúncio deixa isso explícito, e mais do que claro que o jogo vai ter uma continuação. Sabe por quê, galera? Porque nesse novo anúncio é pedido vários requisitos ali, né, pra quem quiser preencher ele. E em um desses requisitos pra ser contratado tá escrito o seguinte, o novo contratado deve ter jogado Ghost of Tsushima e compreendeu seus principais sistemas de combate. É muito estranho, né, mano, a empresa fazer um anúncio desse, né, galera? E citar Ghost of Tsushima, principalmente se tratando de design de combate, né, que a gente vê bastante no jogo. E não para por aí, tá? Lá em outubro de 2020, a Sucker Punch anunciou também, né, um novo pedido de contratação de funcionários, onde ela também requisitava o seguinte, o desejo de escrever histórias ambientadas no Japão feudal. Pois é, jovens, o que resta é a gente saber se vai ter uma nova história com o DIN, né, ou se talvez a gente possa ver um novo personagem. Tomara que seja com o DIN, né? Ghost of Tsushima, que é um jogo exclusivo de PlayStation 4, recebeu recentemente, né, uma DLC no modo Legends. E até o momento atual não existe nenhuma outra questão ali, né, relacionada a outra DLC no futuro ou em algum momento de 2021. Então, galera, é extremamente provável de que vejamos o anúncio, né, de uma continuação de Ghost of Tsushima em algum momento de 2021. Quem sabe, eu sei que é rápido pra caramba, né, mas pelo menos o que foi visto aqui dá a entender que a continuação do jogo vai sim ser lançada e já tem até fases ali de contratação e desenvolvimento, tá? E aí, você já zerou o primeiro jogo, curtiu? Você queria ver a continuação? Deixa aí nos comentários, né, pra compartilhar o seu hype com a gente. Belezeira? Eu passei aqui rapidão, só pra deixar vocês antenados disso aí mesmo, tá, galera? E, claro, se vocês puder, né, senta o tapão aí no like, que é de extrema importância caso você gostar do vídeo. E aproveita também e já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que eu posto por aqui, beleza? Um grande abraço e, ó, não esquece de conferir no card não, que tem vídeos novos direto aí pra vocês assistirem também. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto